A auto-evolução é o objetivo colocado na auto-pesquisa acima do eletro da ciência convencional e da idolatria das religiões em geral. A auto-evolução. Porque a ciência convencional não pensa na evolução fora dessa vida. As religiões pensam que o cara vai para um paraíso ou vai encontrar com a profissão de virgem. Isso não leva a nada. Agora, auto-pensinologia eu já falei. Agora, a auto-pesquisoteca é o departamento da holoteca teática e frutífera dedicada aos artefatos das auto-pesquisas. É só ir lá que tem a opção de coisa. Artefato do saber dedicado às auto-investigações suas. Gestações conscienciais de maneira geral. De modo geral. Agora, auto-verbação é o princípio da auto-pesquisa colocando a realização pessoal antes da verborragia. Então, antes de você falar o que você fez, faz primeiro. Depois você fala. Senão, não vai falar antes de fazer. Não, eu vou fazer. Esse negócio do vou não dá certo. Não, eu fiz. Está aqui a prova. O negócio está aqui. Vou mostrar para vocês. Isso é outra coisa. Então, é muito importante na auto-pesquisa isso. Agora, auto... No caso, cons. A auto-pesquisologia significa a recuperação dos cons magnus com neosinapses nas neurógenas. Sempre é bom a gente explicar o seguinte. Todo mundo tem os mesmos neurônios, mas não tem as neurógenas iguais. As neurógenas que juntam sinapses, glias, dendritos e tudo isso. São os links entre os neurônios. Uma pessoa é mais inteligente não é porque tem mais neurônio. Ela é mais inteligente porque fez mais links. Então, ela uniu mais os neurônios. Tecnicamente, no cérebro. Por exemplo, eu na minha idade, por exemplo, eu tenho menos neurônio que a maioria de vocês estão aqui. Eu sou mais velho. Quanto mais velho, menos neurônio. Menos. Então, se eu trabalhei bem a minha vida inteira para aumentar as neurônios, esse negócio de perda de neurônio ficou secundário. Vamos entender bem isso. Se eu tenho um nível de lucidez com 74 anos, eu estou segurando a minha neurônio. A qualidade vai compensar a quantidade. Vamos entender o que é que interessa dessa situação. Isso é muito importante a gente entender os cons. A recuperação dos cons depende disso. Agora, conscienciologia. É a ciência das ciências a rigor. É o sinônimo da auto-pesquisologia em função do neoparadigma, onde a consciência é o objeto da própria pesquisa. Então, auto-pesquisologia é sinônimo de conscienciologia. Está mais ou menos, está fazendo sentido para você? Agora veja, CPC. Não existe auto-pesquisologia articulada sem a cosmoética capaz de criar o código pessoal de cosmoética. Eu não estou falando aqui de curso, não. Eu estou falando do código pessoal de cosmoética. C-P-C. O laboratório da cosmoética é, de fato, o Intencionarium. Pela intenção, você vai ver a qualidade da cosmoética da pessoa. Então, todo mundo que vai ao laboratório da cosmoética está estudando a própria intenção. Está claro isso? Isso é muito importante na auto-pesquisa. Agora, criatividade. A criatividade é a ousadia lúcida, dedicada às auto-pesquisas. Você tem que ser criativo perante você mesmo. Isso é como uma pessoa chegou para mim e falou, Valdo, eu consegui me entender um pouco mais, a hora que o meu lado esquerdo viu que o lado direito estava tapeando. A hora que tapeou, eu dei um jeito de acabar com a autocorrupção. É uma saída, é uma fórmula. Você está entendendo? Agora, isso é muito importante a criatividade da pessoa de examinar a si mesma. É o espelho da deformação que a pessoa, entende? O pior é que a pessoa se vê no espelho, é o espelho de deformação. Ela acha que ela está ótima. Então, a auto-imagem está toda furada. Agora, então, democracia. A auto-pesquisa é a democratização do saber através da pessoa, da personalidade. Descrença. O princípio da descrença é a base da auto-pesquisologia. Se não tiver, está danado. Por quê? A pessoa vai na indicação, na sugestão, na hipnose de outra pessoa. Agora, deslavagem. A auto-pesquisologia significa, antes de tudo, deslavagem cerebral onimoda. Quer dizer, de todos os tipos e modos. Abrangente e exaustiva. Senão, não vai ser. Egologia. A auto-pesquisa integral da auto-pesquisologia chama-se egologia. É o estudo do seu ego. É o estudo do umbigão. É o estudo do egão. Então, é importantíssimo nós começarmos a estudar a auto-pesquisologia examinando o problema, por exemplo, do umbílico chakra. Que a maioria tem bloqueado. Agora, evoluciente. Dentro da consciência de terapia, o evoluciente é o auto-pesquisador por excelência. Ele não pode confiar só nos consciências de terapia. Ele tem a maior boa vontade de examiná-lo e ver o que é. Ele tem que ver o que ele está aluindo das observações do consciência de terapia, para ele ver como é que ele vai colocar sobre a si mesmo. Essa auto-pesquisa tem que seguir. Professor Valdo, vamos fazer um intervalo em função da condição técnica e já retomamos em um instantinho. Retornando ao Consciência Livre Especial de Auto-Pesquisa, onde o professor Valdo enumerava alguns aspectos relativos à auto-pesquisologia. Vamos continuar então, professor Valdo? Outro aspecto é a FEP. A FEP é a ficha evolutiva pessoal. A auto-pesquisa objetiva é examinar, identificar exatamente o saldo dessa ficha. Qual é o saldo da sua ficha evolutiva? Isso é a auto-pesquisa mais séria que tem. A habitologia, quer dizer, a ciência dos hábitos, a base para estabelecer as rotinas e sub-rotinas úteis das auto-pesquisas, são as chamadas auto-rotinas, sadias, ininterruptas. Se a pessoa não tem bons hábitos, ela não vai criar rotinas úteis. E isso é muito importante que a pessoa estude. Quase sempre, na auto-pesquisa, a pessoa vai mudar alguns dos seus hábitos e, em decorrência, mudará também algumas das suas rotinas. Agora, IC, a Instituição Consciência Ocente, que é o centro especializado das pesquisas do auto-disservimento, que é a chamada auto-disservimentologia, ou a Universidade Aberta do Voluntariado. IC é a Universidade Aberta do Voluntariado. Laboratórios. As construções isoladas, para o pesquisador isolado, elas fundamentam as técnicas das auto-pesquisas nas ICs. Leituras. As leituras atentas, com registros, anotações, digitações do laptop pessoal, impressões em papel, formam, no fim, de qualquer modo, o caderno do auto-pesquisador e constituem as primeiras manifestações inteligentes decorrentes das auto-pesquisas. Se uma pessoa fez auto-pesquisa e ela não mostra alguma coisa substancial, palpável, de alguma coisa escrita, tem alguma coisa errada, faltou alguma coisa. Esse negócio de chegar lá e mostrar apenas no laptop, não. Vamos examinar, ver com calma, ver tudo. A auto-pesquisa, então, é intimamente ligada a gesticons. É terrível. Não tem outra saída. Pensa bem como é que isso faz, sabe? É bem claro, bem lógico. Maturidade. A holomaturidade integrada da Consim é o modo intra e extra-consciencial de fazer auto-pesquisa. Sem isso, não adianta. Quanto mais maturidade a pessoa tem, melhor para ela. Ela tem que descobrir primeiro o percentual de maturidade dela, o nível que ela está. Mega-investimento. É o maior investimento evolutivo e ele se consolida nas auto-pesquisas ininterruptas. O que é que você aí, que está me ouvindo, está investindo na sua vida? Olha bem. Isso está no seu nível ou está em subnível? A maioria das pessoas estão em subnível. Isso é regra de quem já pesquisou com um universo muito grande. Mega-trafor. O mega-trafor majoritário é o agente-mor das auto-pesquisas. Quer dizer, é o líder que vai dirigir tudo. Veja bem. O mega-trafor maior, máxima, mor. A neo-auto-pesquisa. São as aplicações novas no universo da auto-pesquisologia. Você vai começar nunca, depois de algum tempo, você vai usar os mesmos critérios que você usava no início. A própria pesquisa vai implementar o seu processo de pesquisa. Não tem jeito dentro da auto-pesquisa. O mini-pesquisologia, que eu já falei, é o sinônimo da auto-pesquisologia na área da cos-visiologia. E eu não expliquei bem que cos-visiologia é a cosmovisão. Aquela visão abrangente, ampla, que abrange tudo que a consciência significa ou que está lá dentro. Agora, paradigma. A auto-pesquisologia é a essência do paradigma da conscienciologia, ou da consciência integral. Onde a consciência pesquisa exaustiva e continuadamente a si própria. Agora, para-pesquisa. É a auto-pesquisa levada às últimas consequências da multidimensionalidade. Aí entra a auto-para-procedência. Aí entra a ofiexologia. Aí entra...